Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. A Qualcomm saiu vitoriosa em uma disputa judicial contra a Apple na Alemanha. De acordo com o tribunal do país europeu, a maçã infringiu patentes da fabricante de chips em alguns modelos de iPhone. A justiça condenou a Apple a interromper as vendas do celular no país, mas a decisão não significa a interrupção imediata das vendas, já que a Apple ainda pode apelar contra a decisão e só após o fim do julgamento é que a sentença começa a valer. É a segunda vitória da Qualcomm nos tribunais pelo mundo, já que a Apple também foi considerada culpada na China. Por lá, a justiça ordenou a suspensão das vendas imediatamente. No caso da Alemanha, a fabricante dos chips Snapdragon quer bloquear as vendas de alguns iPhones equipados com chips da Intel, que teriam tecnologia patenteada pela Qualcomm.